Bom dia, meu Brasil adorado, desde já vou passando aqui só para dar meu recadinho. Meus avôs e meus avós e os mais velhos do que meus avós diziam que no fim das épocas nós íamos ver muita coisa como a gente está movendo. E ninguém dá jeito nos desmantelos que tem no mundo não, só Deus. Então eu digo só assim, ó. Bom dia, meu Brasil adorado, vou contar uma história das terras dos marechais, vou falar no Amilás o que está andando em Goiás. É um desgosto profundo, matou muito em água linda, coisa que outro não faz, oei. Pegaram a Federal e a Polícia Militar, pegaram a Cavalaria e foram atrás para ir pegar. Estou aqui dentro da gravata, em lazo dentro das matas, dando trabalho para achar. Começaram com duzentos e a tropa aumentou, agora já tem quinhentos e ninguém nunca pegou. Suprimo de João Calais, lazo tem o Satanás que no corpo dele entrou. Só anda dentro do rio, que é pra ninguém encontrar. Não pisa fora da água, que é pra o rastro não ficar. Que a polícia faz o trabalho e aprendeu a rastregar. Peço perdão do que fez, só Jesus é o Criador. Nós estamos igualmente um vaso, que estão tudo atrás de lazo e ninguém nunca encontrou. Chega na casa dos fazendeiros, parece ser bom rapaz. Bate a mão no revólver, se transforma no Satanás. Bate na língua nos dentes, sai andando e matamos gente. A polícia correndo atrás. O que eu posso falar pra vocês é o seguinte, quem foi criado nessa cacinga nossa aqui, eu morei muito tempo naquela região, você vê ali pra lá, se vocês saírem aqui no fundo de casa, e vocês olharem essas serras aqui, ali pra lá, pro Goiás Palácio é como se ele estivesse dentro de uma casa. Ali é muito pequeno pra ele, ali pra ele não tem dificuldade nenhuma. Ali pra ele é como se ele estivesse dentro de uma casa. Ele é esperto, ele tem arte-mãe, que é uma coisa aí que a gente vê falando na televisão, que a gente sabe, ele tem arte-mãe. Sempre foi assim. Sempre foi assim, ele tá aqui, mas a gente, agora ele some, quando você olha ele tá lá no vizinho. Ele tem arte-mãe. Mas isso não quer dizer que é magia negra, que ele fala que você vê que a família tá assistindo aquele aduído, não é? Falar que tem magia negra, ele sempre fica movimentando vídeo aí na internet, dizendo que achou cobra, achou despacho, é tudo ilusão. Você tá falando com uma pessoa que conviveu com o Lázaro, pode dizer, a adolescência dele todinha. Não existe isso. Ele tem um pouco de arte-mãe mesmo. E ele sabe se defender no mato mesmo. Porque, imagina, nós estamos numa região do Caatinga, onde tem muito espinho. E lá no Goiás não tem espinho na mata. Aqui tem chique-chique, aqui tem unha de gato. Aqui tem muita madeira perigosa que fica feita com o mato. Então, lá, eu creio, pra mim, pra mim, eu creio que ele... Eu não acredito mais que Lázaro tá naquela região ali do girassol, lá. Eu, pra mim. No meu ponto de vista. Eu acho que aquele aparato todinho tá sendo em vão. Eu acredito que Lázaro já tá na cidade ali. Pra mim, né? O senhor acha que ele vai se entregar? Eu creio. Você sabe o que que ele tá esperando? Somente se a poeira baixar. Somente se a poeira baixar, quando sai aquele volume grande de polícia que tá ali, eu creio que ele vai se entregar e ele é esperto. Ele não vai se entregar, assim, no meio daquele tanto de polícia, não. Ele vai escolher uma hora certa e ele grava bem isso na cabeça de vocês. Vocês que são repórteres, pra vocês um dia dizer, vê aquele ceguinho lá no valor. Ele vai caçar a hora certa e ele vai... Lá numa delegacia, ele se entrega. Sem arma na mão, sem motivo nas costas. Lázaro tem força. Um leão, a gente gritando, ele me ensinava de golpe, que abrevia lá dentro da bagulha, quem manda é o cansaço. No dia que ele estiver exausto, cansado, abatido, ele vai e se entrega sem precisar usar uma pequena...